A Mãe está aqui hoje para falar um pouquinho com você. Falar sobre você não é muito difícil, meu filho, é fácil. Porque você é um filho maravilhoso. E eu queria te dizer que agora, nesse momento, você teve uma contusão, fez cirurgia e está voltando. E agora, como todas as outras vezes, você sempre teve um apoio nosso, da família toda. Então a gente sabe que dessa vez não vai ser diferente. Você vai voltar e vai voltar bem. A gente sabe que você já está correndo no campo e cada dia está melhor. E a gente sabe que isso, às vezes, acontece na vida, que é para a gente aprender a crescer, a saber lidar com a situação. E dessa vez, não foi diferente das outras. Então, está aqui uma mensagem para você. Você vai voltar e vai voltar melhor do que antes. E essa é a mensagem da Mãe para você, tá? Tudo de bom para você. Um beijão. Tua família te ama. Tua família te ama. O que é isso? Não, primeiro, acho que tenho que agradecer a Deus pela Mãe que eu tenho. Por tudo que ela me ensinou, por tudo que eu tenho hoje, por ser o que eu sou hoje também. Ela tem uma grande parcela nisso. Então, é agradecer mesmo. Dizer que eu fui abençoado de ter ela como mãe e uma família maravilhosa como eu tenho. Então, graças a Deus, Deus me presenteou dessa forma. E ela é um exemplo para mim de dedicação, de humildade, de simplicidade. De saber, nas horas difíceis que a gente vê realmente a força que a gente tem. E ela, tanto ela como o meu pai e meus irmãos, vem passando para mim, né, esse momento mais difícil da minha carreira, que é uma lesão. Eles sempre do meu lado. Sempre podendo contar com o apoio deles e da minha mãe também. Então, mãe, obrigado pela mensagem. Não esperava. Infelizmente, o Dia das Mães a gente não vai passar junto. Mas, na semana seguinte, com certeza a gente vai estar junto para comemorar o primeiro Dia das Mães, né. Depois o aniversário da senhora, que é no dia 13. E depois o meu, que é dia 18. Então, a gente vai comemorar tudo junto, com a nossa família. E obrigado, professora, por existir. Um beijo e te amo bastante. E obrigado, professora, por existir.